Continuando Então nós paramos aqui, né? Deixa eu botar isso aqui mais Pra poder pegar mais o meu pé Paramos aqui Um Dois Três Vamos fazer o seguinte, ó Você é só o pé Pisa Passa Pisa Com a ponta do pé Ou a meia ponta, ó Pisa Passa Pisa Aí com esse mesmo pé aqui eu vou repetir Vou marcar Frente Trás Frente Agora eu vou pra trás Pisa Passa Pisa Vou dar um golpe Golpe Preparado e sapateado De novo De novo Pisa Passa Pisa 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 Vou pra trás Pisa Passa Pisa Golpe E virei Vou fazer com o braço E sai Pisa Pisa Passa Pisa 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 Marca Olha como é que fica aqui o braço Marca E marca Agora eu vou tocar Saia pra essa mão Pisa Passa Pisa Marca Não Desculpa Pisa Passa Pisa Golpe Preparado e preparou Para o sapateado Vou fazer de cortes Pisa Passa Pisa 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 Toquei Olha a saia Agora eu vou Pisa Passa Pisa Golpe Direito sapateado Que já está em outro vídeo Se eu não me engano De novo de cortes Pisa Passa Pisa 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 Olha a mão Agora troquei Olha a mão Pisa Passa De lado Pisa Passa Pisa Pisa Marca Pisa Agora troquei a saia Pisa Marca Pisa Golpe Sapateado Vou fazer de cortes Pisa Passa Pisa Marca 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 Troquei a saia Pisa Passa Pisa Golpe Reparei com o sapateado Que é aquele Sapateado Vou fazer aqui Mas eu já fiz um vídeo Para se sapatear Volpe Ticatá 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 Espera Volpe Volpe Vou botar no chão Vou botar no chão Vamos lá Ó Pisa Passa Pisa 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 Passa Pisa Golpe Sapateado Tá De novo Ó Pisa Passa Pisa Marca 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 Toquei a saia Pisa Passa Pisa Golpe Sapateado Vou fazer o sapateado Uma vez Golpe Juntou 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 Ticatá 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 Esperou Vamos de costa Pisa Marca Pisa Pisa Ó Pisa Passa Pisa Golpe Apareceado Esperou Ó Golpe Tá Ó Isso aqui Ó Tá A gente fez Proteger Ó Fica Se chegou Do pé Ó Ó Assim Ó É Volta a saia Beijinho Até o próximo vídeo